Militantes, missionários, vão avante Sou teu Deus, sou teu amigo Militantes, missionários, vão avante Sou teu Deus, falo contigo Militantes, missionários, vão avante A serviço do reino Quem pode levantar a mão e dizer aleluia Se coloca de pé, vamos ler uma palavra A partir de agora irmão, já está conosco o cantor Cleiton Queiroz, já está aqui A partir de agora Vamos deixar os cegos pregar Deixa os cegos pregarem Abra sua bíblia, primeiro livro de Samuel Primeiro livro de Samuel Capítulo de número 16 Primeiro livro de Samuel Nós vamos pregar de três aqui hoje Eu, profeta Carlos Goba E o cantor Cleiton Queiroz Vamos pregar os três hoje aqui juntos Vamos ver o que vai dar Abra sua bíblia, primeiro livro de Samuel Capítulo de número 16 Versículo de número 7 Vou só ler a palavra com os irmãos E após a leitura nós já vamos ouvir o profeta Carlos Goba Vindo lá de Moçambique Da África E aí depois dele eu volto de novo E aí vamos ver o que acontece E daqui a pouquinho Cleiton Queiroz já entra E vai virar um negócio gostoso aqui hoje Em nome de Jesus Primeiro livro de Samuel Capítulo 16 Abra sua bíblia Versículo de número 7 Queria convidar o pastor Júnior Lá de Caruaru Para estar lendo Este versículo Juntamente com os militantes Junto com a igreja Primeiro livro de Samuel Capítulo de número 16 E o versículo de número 7 Meu amigo pastor Júnior Vai estar lendo este versículo Junto com os irmãos Glória a Deus A palavra do Senhor diz assim Porém o Senhor disse a Samuel Não atentes para a sua aparência Nem para a altura da sua estatura Porque eu tenho rejeitado Porque o Senhor não vê como o homem vê Pois o homem vê o que está diante dos olhos Porém o Senhor olha para o coração Glória a Deus Amém Então chamou Gessé Abinadab E o fez passar diante de Samuel O 7 de novo Amém Glória a Deus A palavra do Senhor diz Porém o Senhor disse a Samuel Não atente para a aparência Nem para a altura da sua estatura Porém o tenho rejeitado Porque o Senhor não vê como o homem vê Pois o homem vê o que está diante dos olhos Porém o Senhor olha para o coração Amém Glória a Jesus Obrigado pastor Glória a Deus Glória a Deus O homem O homem olha para a aparência Mas Deus Vê o coração Deus não vê Como vê o homem Deus não olha como olha o homem Deus não enxerga Como enxerga o homem O homem olha Para a aparência Mas Deus enxerga Deus olha Deus vê O coração Amém Ainda de pé comigo Se você pedisse um tema Para Não a mensagem Da agora em si Mas para o que vai acontecer Essa noite O tema seria esse Enxergando Com os olhos De Deus Enxergando Com os olhos De Deus Diga isso comigo Enxergando Com os olhos De Deus Amém Profeta Carlos Goba Chega aqui perto de mim Vindo lá de Moçambique Na África País Que eu tenho paixão Que eu amo E aqui está um profeta Moçambicano Que veio lá da África Para ser Pensam Na nossa vida Nessa noite Ele não tem a visão física Como eu Ele não enxerga Assim como Cleito Queiroz Ele também é cego Como a gente Como eu e Cleito Nós somos cegos Os três Nós não enxergamos Com os olhos físicos Com os olhos humanos Com os olhos terreno Nós enxergamos Com os olhos de Deus Por isso que eu disse O tema Deste momento é Enxergando Com os olhos De Deus O que Deus fez na vida Desse homem Ele vai contar E fique atento Para receber Muita unção Muito poder Muita graça De Deus Sobre a sua vida Esta noite Os irmãos de pé Receba o profeta Carlos Goba Vindo lá da África Batendo palma Bem forte Para adorar O nome do Senhor Jesus Glória a Deus Glória a Deus Aleluia Digam glórias a Deus Glória a Deus Quero cumprimentar A todos Na doce Pai De Senhor Jesus Aleluia Quero cumprimentar A todos os pregadores Que aqui se encontram Quero cumprimentar A todos os crentes Que aqui se encontram Quero cumprimentar O meu país A África Em Moçambique Quero cumprimentar A minha igreja Diplomacia De Jesus Cristo Em Moçambique A igreja Que cita-se No Chimoio Gondola E Cidade da Beira Aleluia Quero cumprimentar Os meus dois filhos Daphne e Thaís Que se encontram No Chimoio E a todos os servos Da casa do Senhor Em Moçambique Aleluia Aleluia Quero cumprimentar Neste momento A minha rainha A mulher mais bonita Do mundo A minha esposa Quero cumprimentar O meu guia Que sempre anda comigo Deus Os olhos que Deus Deu para estarem comigo Aplauda para Jesus E com muita honra Com muita honra Não tenho medidas De como medir as palmas Para saudar essa pessoa Uma pessoa Que foi o portão Da minha própria vida Uma pessoa Que foi intermédio Da minha própria vida A pessoa Que foi mensageiro Por Deus Na minha própria vida A pessoa Que foi a influência Do meu chamado Para este lugar Quero saudar Neste momento O reverendo Adão Santos Aplausos Aplausos Homem de Deus Pastor de Deus Profetas Dos profetas Pastores Dos pastores Quero saudar A sua amada esposa Eguimara Grande mulher de Deus Que Deus o abençoe Digam glória a Deus Mais uma vez Aleluia Eu primeiramente Vou dar o meu testemunho Porque eu não posso pregar Sem que eu diga O que Deus fez comigo O melhor homem de Deus É aquele que dá O seu testemunho Não pode dizer Que Deus fez alguma coisa Enquanto Deus não fez nada Na sua própria vida Eu devo dizer O que Deus fez sobre mim Na minha própria vida Eu não nasci cego Eu nasci vendo O mundo assim Como vocês estão a ver Eu parei de ver O mundo Com 23 anos de idade Já estou há 5 anos Que não vejo o mundo A coisa mais que dois Pastor Adão Nascer vendo E parar a ver Dois bastante E como é que eu parei De ver o mundo Eu parei de ver o mundo Pastor Adão Quando uma vez Eu estava a trabalhar Num projeto Pequeno Buscato Onde eu trabalhava Porque a minha família Onde eu nasci É uma família meio pobre Eu vim de uma família pobre Quando eu trabalhava Numa empresa Chamada Desminagem Empresa de Minas Eu em pleno trabalho A mina arrebentou Sobre a minha própria cara Quando a mina arrebenta Na minha própria cara O olho esquerdo Imediatamente sai pra fora Aquilo me doeu bastante Eu achei O mundo tinha parado Na minha própria vida Pastor Adão Eu senti na carne O olho esquerdo A sair pra fora Eu achei que Deus Já não me amava E eu até Condenei A próprio Deus Em algum momento Quando me levaram Pro hospital Os médicos Disseram que Não só o olho esquerdo Vamos arrancar também O olho direito Aleluia Jesus Me arrancaram O segundo olho A sangue frio Eu senti na veia Eu disse que Eu condenei a Deus De novo Me disseram que Deus tem plano comigo Eu disse que não Deus como tem plano E Deus vai arrancar Todos os meus olhos Como é que eu vou fazer Eu estava habituado A andar sozinho Tudo acabou Eu já estava habituado Procurar a minha roupa Mas já não era possível Eu tinha que virar dependente Tornava difícil Cego analfabeto Sem curso teológico Sem família A coisa mais forte Irmãos Amados Pajor Adão As pessoas te amam mais Quando você está bem na vida Quando você está Passando aflições na vida A pessoa que mais te rejeita São as pessoas Que estão mais próximas De si Na sua própria vida Escute uma coisa No tempo mau Os amigos são poucos Mas no tempo bom Os amigos são muitos Quando eu comecei a passar As minhas dificuldades Eu sempre perguntava Eu sempre condenava a Deus Deus por que? Tirou meus olhos Já não vou trabalhar mais Analfabeto Sem curso teológico O que vou fazer? Não sei fazer nada Eu achava que Já tinha uma limitação Sem saber que Onde o homem termina É onde Deus começa Aleluia Foi difícil As pessoas mais próximas De mim me abandonaram Me rejetaram Toda a família Saiu fora de mim Ficava na casa de aluguer Não consegui pagar renda Veja só No escuro Sem olhos Sem nada Sem emprego Analfabeto Numa casa de aluguer Sem conseguir pagar renda Dois anos Já viver isso Sem comida Sem matar bichos Sem almoço Sem jantar Era difícil Naquele momento A minha esposa Estava grávida Como sustentar Era difícil Eu sempre julgava a Deus De que Deus não me ama Eu dizia que Deus Me amasse Deus não ia remover Os meus olhos Eu chorando Clamando O nome dele E o Senhor Visita-me Senhor Olha pra mim A família toda Abandonou-me Mãe abandonou Irmãos abandonaram Tios todos Abandonaram Como é de facete Quero mandar a benção Pra minha tia Lídia Que me assiste Que é uma mulher Que me ajudou bastante Um belo dia Eu a dormir Na minha própria casa Depois de dois anos De sofrimento Eu a condenar A Deus Escuta uma coisa Diga comigo Propósito Tudo que Deus faz Na sua vida Deus tem um propósito Quando eu chorava Um belo dia Eu a dormir Quando eu dormia Aparecia um sonho Primeiramente Eu a dormir E apareceu E apareceu uma voz Que me disse Adão Santos E saiu E saiu o nome Na visão Adão Santos Eu comecei a ver Um cego A pregar A palavra de Deus Quando eu acordei Eu perguntei A minha esposa Existe um pregador No mundo Que prega cego Isso que nunca ouviu falar E eu comecei A perguntar A muita gente Existe um cego pregador Porque eu sonhei Com um cego A pregador E eu escutei A voz E me disseram Adão Santos Ninguém sabia Todo mundo dizia Que não conhecia Havia um homem Joveveu Em minha casa A corrente Dizem que existe Um cego Que prega Existe um cego Que prega A palavra de Deus Está em Brasília O nome dele É Adão Santos Comecei a chorar E eu fui pedir perdão A Deus Primeiro E o Senhor Me perdoa Por eu te condenar Eu te julgar Dizendo que o Senhor Não me amava O Senhor me tirou olhos O Senhor Me fez reunir Me trouxe Uma voz Com o nome De um pregador Cego E alguém Me confirma Que existe Baixaram Para mim Na internet E eu comecei A escutar A pregação Do reverendo Adão Santos Ela dizer Deus vai levantar Anônimos Deus vai levantar Os que estão Na ponta Da fila Deus vai levantar Deus vai levantar Os rejeitados Os humilhados Deus vai levantar Aqueles que não fizeram Teologia como a mim Deus vai levantar Aqueles que não tem Curso teológico Que não estudaram Como a mim E eu escutando Aquela pregação Eu disse Deus Tudo que este homem Está a falar É o que eu estou A viver Se o Senhor Fez na vida dele Faça também Na minha própria vida Eu caí arrebatado Para o chão Comecei a tremer Comecei a chame As pessoas Não estão vendo O que estava A acontecer Jesus já estava A trabalhar Na minha vida Jesus já estava A me arrebatar A me arrebatar Quando eu acordei Acordei pregando E eu disse O Senhor me disse Abre a Bíblia A palavra de Deus João capítulo 16 Versículo 33 Diz a palavra de Deus Tenho vos dito Essas coisas Para que me tenhas paz No mundo Tereis aflições Mas tende bom ânimo Pois oferece o mundo Comecei a chorar E eu te abro a Bíblia A palavra de Deus Romanos 8 Versículo 28 Diz que tudo Coopera para o bem Daqueles que amam A Deus Perguntaram para mim O que você está a ler Está escrito Como é que você está a ler isso Como é que você sabe Eu disse Não sei A mesma unção É a mesma unção Que fui ter amado Do cego Que prega nos idiões O Espírito Santo Falou comigo Para abrir Igreja E eu abri igreja Em menos de um ano Em um ano A minha igreja Começou a encher Em que hoje Tenho três igrejas Com mais de Mais de 15 mil membros A falar Onde eu tive mais paixão Com Jesus Quando um dia Apareceu uma criança Estava um ano Há cinco anos Há cinco anos Que não andava Há três meses Que não bebia água Há seis meses Que não fazia necessidade Maior E eu cheguei Para aquela criança A pessoa E diziam Que essa criança Já morreu E eu peguei Naquela criança E eu disse Senhor A mesma unção Que o Senhor Derá amor Sobre a minha vida A unção Que o Senhor Derá amor Sobre a Dão Santo Cura esta criança Agora Aquela criança Levantou Andando E quando eu disse Senhor Eu não vou parar Mais de te servir Agora eu queria Conhecer Este homem Eu quero pegar A mão dele Eu quero dizer Para Brasília Veja eu sou E eu estou saindo Da África Para eu chegar aqui Subi quatro aviões Passei planetas Mar Oceanos Para chegar aqui Para vir encontrar Com o referendo Para vir dizer Para ele Que teu Deus é maior Teu Deus é grande Prepara Brasil Prepara Prepara Brasil A mesma unção Que Deus deram Sobre a mim Que é Deus Referendo a Dão Santos É o mesmo Deus Que eu também Vim dividir A mesma unção Consigo Nesta noite Quando eu cheguei No aeroporto Quando eu cheguei No aeroporto Eu peguei a mão Do reverendo Eu comecei a chorar Eu disse Deus é bom Deus levanta pessoas Na última fila Corre atrás Do teu sonho Você pode não sonhar Como eu sonhei Mas você pode Crer Você pode Crer Se Deus Dão Santos Levantou Na África Um cego Analfabeto Sem teologia O mesmo Deus Vai me levantar Nesta noite Quero dividir A minha unção Teu mamugueira Neste lugar Neste lugar Duas cantoras Deus Para dividir A minha unção Com elas Tem uma cantora Que eu estou vendo De uma blusa Preta De uma saia Preta E ela tem Uma tatuagem Na sua mão E tem outra Cantora De saia Vestido Preto Deus Eu disse Para vir E pegar A minha Mão Porque eu Quero dividir A unção Com elas Deus Para vir Aqui Deus Vem por aqui Quero dividir A unção Com elas Deus Para dividir A unção Pega A minha Mão A mulher Que tem Saia Preta Blusa Preta Deus Está para lá Comigo Deus Cadão Santos Me disse No dia 27 Pelas 20 horas E eu vi No quarto Você orando Você dizendo Deus Me usa Deus Me faça Ser conhecida Deus Me faça Chegar Nos planetas Grandes E eu Vou te Dramar A mesma Unção Eu Vou te Dilecer Aquele Aquela mulher Tatuagem Deus Irreferendo Vai fazer Milagre Essa noite E eu Sou fim Testemunhar Quem é Deus Irreferendo Pega Minha Mão Vou te Abençoar Tem uma Mulher Também Estou A ver Essa noite Deus Está A falar Comigo Uma Mulher Está Aqui Em cima Está De um Vestido Preto Com As Flores Cor Vermelhas Deus Me Mostra No Espírito Para Que Venha Em mim E Receba Minha Unção Vim te pedir Consigo Deus Fala Comigo Deus Me Diz E Eu Estou A ver A sua Aflição E Eu Estou Na Tua Casa Você Está A pedir Um São Você Está Pedindo Benção Receba O São Que Eu Recebi Receba O São Que Eu Recebi Receba Deus 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 Ainda Está A Falar Comigo Deus Ainda Está A Falar Comigo Deus Me Disse Que Na Terceira Fila Tem Duas Mulheres Vestido Vestido Preto Me Mostrou Ai Deus Levanta Lá Embaixo Fica De pé Estou A Vira Embaixo Deus Disse Está Levantado Estão Aí Deus Dá Me Dizer De novo Lá Embaixo Tem Mais Uma Mulher Está De um Vestido Cor Vermelho Deus Me Diz Que Fica De pé E Eu Desço Lá Embaixo Para Dramar Minha Unção A Unção Que Eu Recebi Deus Me Diz Lá Embaixo Tem Um Homem Na Segunda Fila Dado Um Fato Cor Castanha Deus Vai Levantar Na Primeira Fila Na Primeira Fila Vejo Alguém Que Saiu Uma Mulher Dado Uma Blusa Cor Vermelha Uma Pasta Cor Castanha Uma Calça Azul Deus Diz Levanta E Eu Estou Descido Estou Vivo Lá Embaixo E Eu Vou Ter Amar Mesmo São Consigo Ver No Espírito Deus Mostrar Tem Um Homem Neste Lugar Acaba De Chegar Está Com Uma Capacete Na Mão Veio De Uma Mota Cor Vermelha Deus Vem Levantar Eu Quero Abençoar A Deus Vai Abençoar E Lá Fora Deus Está Ver Agora Embaixo Alguém Que Está Com Uma Roupa Escrito Usa A Outra Escrito Lacoste E Tem Outro Com Uma Camisa Escrito Número 34 Escrito King Tem Outro Com Uma Camisa Uma Roupa Está Levantou Está Escrito 360 Tem Uma Roupa De 360 Deus Diz Para Levantar Essa Pessoa Quero Abençoar Agora Estou A Ir Lá Fora Agora Deus Diz Para Me Chamar Duas Pessoas Essas Duas Pessoas Deus Me Diz Que Essas Duas Pessoas Tem Dois Caros Lá Fora Que Estou Ver Aqui Quero A Pessoa Desses Caros São Dois Caros Cor Brancos Um Caros Tem Matrícula D D R P 47 48 Outro Caro Tem Matrícula P O P 07070 É É Número De Matrícula De Deus Vai Levantar Dono Desses Caros Os Caros Estão Lá Fora Pode A Placa Do Caro Deus Me Dicou A Placa Do Seu Caro Que Está Lá Fora Que Tem DRP Uma Corre Branca DRP 47 48 E Tem Outro Branco P OP Já Levantou Dono Do Caro Outro Caro Está Lá Fora P OP 07070 O Caro Está Lá Fora Pode Ele Deus Está Me Mostrando Aqui Deus Diz Para Levantar Essa Pessoa Assim Vou Descer Deus Diz Para Delamar A Unção Confosco Veja Essas Pessoas Deus Está Descer Eu Vou Descer Lá Embaixo Eu Vou Dividir Essa Unção Contigo Eu Vou Dividir Me Mostra Essas Pessoas Gente Só As Pessoas Que Ele Chamou Viu Só Que Ele Chamou Receba 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 Sobreiros 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 A Júden Deus Mostra Você De King E Eu Estou A Ver A Sua Aflição Deus Está A Falar Comigo Que Você Vai Receber Tua Unção No Dia De Hoje Eu Vim Dividir A Minha Unção Olha Só Receba Receba Já caiu Arrebatado Já caiu Arrebatado Deus Vai Arrebatado Vai Ser Arrebatado Agora Olha Essa Mulher Olha 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 Deus Está Dizendo Agora Estou A Mulher Com Nome De Júlia Aqui Dentro Estou A Ver Um Homem Com Nome Pedro Aqui Dentro Deus Quer A Pessoa Essa Pessoa Dia Duz Lá Em cima No altar Estou a ver Alguém Está De um Sapato Preto Calça Preta Casaco Preto Está De uma Gravata Preta Fica De pé Lá Em cima Eu Venho Tramar Alção Receba 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 Veja Aqui Deus Deus Está Para Comigo Agora Nesta Igreja Receba Alção Receba Power Deus Ainda Fala Comigo Deus Ainda Fala Comigo Tem Uma Mulher Está Aqui Dentro Eu Consigo Ver Essa Mulher Essa Mulher Está Aqui Dentro Sofre Bastante Foi Abandonado Com Seu Marido Deixou De Com Duas Crianças E Ela Não Tem Como Sustentar Essas Crianças O marido De Abandonou Não Dá Despesa Deus Chama Diz Quando Essa Mulher Vim Para Minha Frente Agora E Eu Vou Abençoar Essa Mulher Com A Mesmo Sonho Que Recebi De Adão Santos Deus Me Diz O Olha Essa Igreja O que Vai Acontecer Aqui Dentro Pegam Na Vossas Cabeças Cada Pessoa Que Pegue Na Sua Cabeça Cada Vez Que Eu For São Agora Pegue Na Sua Cabeça Receba Receba Esse São Olha A Pessoa Arrebatada Olha A Pessoa Arrebatada Olha A Pessoa A Pessoa Arrebatada 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 Essa mulher vai receber agora a unção Olha a mulher receber a unção Receba a tua unção Tua unção está recebendo agora Mulher receba a tua unção Está a cair a descarga do céu Do alto Que vai resolver teu problema Olha isso Olha Deus o que quer fazer aqui embaixo Assim estou passando aqui Assim vou tirar meu Você vai receber Com a minha graça Onde eu sacudir esse casaco São pessoas Pega meu Pega No chão No chão Olha Receba a tua unção Tem uma mulher chover aqui dentro Essa mulher quando está dormindo Essa mulher está há três meses A barriga dela quando dói Fica parecendo uma faca Está de cortar por dentro Deus diz queira essa mulher agora Para vir aqui Vem pegar minha mão Uma mulher que na barriga dela Quando dói Fica parecendo uma faca Que está de cortar por dentro Deus diz queira essa mulher Quando vir para aqui Vai levar a bênção Queira essa mulher agora Sai daí Eu sei que você está aí Venha receber tua bênção Venha Venha receber tua unção Venha aí Porque Deus vai te libertar No dia de Deus Venha receber tua unção Não tenha vergonha Não tenha vergonha Já está filho Está aí Está aí a mulher já veio Mulher olha Olha Assim que estou pegado Assim que peguei essa mulher Também vejo uma outra mulher Que o filho está perdido no crack Deus diz queira Que está chorando bastante Assim que você está pegado Agora mulher recebe tua unção E eu estou aí Estou aí tirar aquele irmão Estou aí tirar teu irmão do vício Estou aí tirar teu irmão do crack E eu estou a abençoar tua vida Deus diz Receba tua unção Agora receba Estou a dividir contigo O santo Estou a dividir a igreja Receba Essa Essa Power Fica glórias a Deus Quero ouvir glórias a Deus Olha 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 o som que está caindo agora Olha o batismo espiritual Ela cair nessa igreja A unção desse Deus Agora vai fazer maravilha Esse vai ser um congresso Mais falado Vai ser um congresso Mais ungido Olha essa mulher Vou partir da minha unção com ela Estou a partir da minha unção com ela Já recebeu a minha unção Está aí essa mulher Já recebeu a minha unção Essa mulher Está aí Está aí essa mulher Está aí essa mulher Fiquem de pé Fiquem de pé Fiquem de pé Pega a mão do seu irmão 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 Pega aí Pega Pega a mão do seu irmão Pega Pega a mão do seu irmão Pega Deus está falando comigo agora Cada vez que eu for orar a tua vida Deus está começando a resolver Em nome do sangue de Jesus Pai Tira todos os demônios Tira toda a macumbaria Tira toda a inveja Tira toda a droga Tira a pessoa do cracker Tira essa pessoa da pobreza Olha os espíritos Os irmãos vão sair Olha a pessoa Que está sendo arrebatada Pela graça Reça 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 Olha essa noite Olha essa noite Me põe lá em cima Me põe lá em cima Deus te amante Sobre lá em cima Para abençoar Deus vai te amante A unção vai chegar E você que te cantará Para a sébia Cantará para a sébia Com o seu cantor Prepare Brasil Prepare militantes Prepare Congresso Agora está ouvindo uma unção Diferente 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 Está ouvindo uma unção Alebata 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 Vai alebata Número 1 Número 2 vai alebata 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 Receba, receba Receba, receba Receba, receba Deus me disse Pega na sua barriga Pessoas tão cancerosas, tão doentes Pessoas tem caroços Deus disse, pega no sino da sua barriga Que ele tem caroço Eu vi pessoas com caroço Eu vi pessoas com dor de pé Tem uma mulher que está com uma dor de pé Pé direito Não consegue andar direito Tem uma mulher que está na coluna dela Quando ela está, algo anda atrás dela Deus disse, pega na sua coluna Estou a ver pessoas com cabeça, dor de cabeça constante Peguem agora, peguem Para vocês receberem o vosso milagre agora Receberem a vossa cura agora Recebem a vossa cura agora Pai, eu oro por essa gente Pai, eu oro pelo teu povo Pai, eu oro pelo congresso militante Pai, eu oro que este ano seja diferente Pai, este ano deve ser um ano grande Um ano que o Senhor prometa Um ano de cura Um ano de graça Um ano de prosperidade Um ano de unção Um ano de bênção Um ano de graça Deus me disse que aqui tem pessoas curadas agora Deus me disse que aqui tem pessoas curadas agora Tem pessoas curadas Você que curou agora, levanta a sua mão Para outra pessoa Já levantou, está aí Traz aqui em cima Tem mais outra pessoa, Deus disse que já curou Jesus disse que já curou mais uma pessoa Já levantou, tem que te ver uma outra pessoa Jesus me disse que também tem outra pessoa que já curou Pode vir aqui essa pessoa agora Vocês já levantaram, pode vir para aqui Para ver o Deus de Adão Santos O que que faz? Que meu Deus, Deus de maravilha É o mesmo Deus que vai usar o cantor Cleiton Queiroz nesta noite É o mesmo Deus que vai usar o cego Cleiton Queiroz nesta noite Adão Santos é influenciador dos anônimos Adão Santos é influenciador dos que sofrem Deus de Adão Santos é influenciador daqueles que estão a fome Aqueles que estão a sofrer necessitados, necessitadas E eu somente vim testemunhar da África O que Deus de Adão Santos faz E se tem alguém aqui agora Se tem alguém aqui agora que vai dar uma glória nesse Deus de Adão Santos Solta a tua língua Dá um glória Aaaaaaah 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 Veja as pessoas que curaram Veja as pessoas que curaram Veja as pessoas que curaram Pergunta a essa pessoa que curou E qual era a doença do Adão Viti Estava sentindo que veja isso Pergunta Adão Viti O que esse Deus fez agora Está aí Está aí Está aí Está aí Veja Veja então Eu geralmente todos os dias eu sinto muitas dores fortes na minha cabeça Com dores insuportáveis Que eu acho assim que vou morrer de tantas dores Mas depois de oração Em nome de Jesus Já curou Agora não Logo no começo quando eu cheguei eu estava sentindo Dores fortes Agora sumiu Pois sumiu Aleluia Dá glória Aaaaaaah Ela estava com dor de cabeça Perceba a sua bênção Está melhor agora Em nome de Jesus Tem uma mulher agora que eu não abençoar O nome é Valeria Deus que está abençoando ele Está aqui em cima Deus que está abençoando graça O teu sofrimento teve a acabar O teu choro Deus está aqui para aqui Deus te viu Deus mulher está a ver teu sofrimento dentro de casa E eu estava a orar bastante pela sua vida E eu estava a orar bastante pela tua vida na sua casa Você e tua família E eu vejo o sofrimento na casa Deus vai liberar a unção que eu recebi E se você receber a unção que eu recebi nessa noite Há um problema Todo problema na tua vida vai ser resolvido E eu deramo Eu faço a aposta nesse momento consigo Deus me diz Daqui a pra frente Há um dinheiro que vai vir parar na sua mão Há uma unção que vai parar na sua própria mão Há uma bênção, uma graça Receba agora Receba Receba essa unção que eu dividi Receba Receba Deus só me falou de um nome De um nome de Vanderlei Fala meu nome de Vanderlei Somente Deus falou desse nome Deus só falou desse nome Assim que Deus falou desse nome Assim que estou a apontar Queste meu dedo Deus está me dizendo Falou do nome De um nome de Vanderlei Pastor Vanderlei Deus me disse Que você é pastor Deus te dá a sua mão Deus disse Pastor Vanderlei Deus falou comigo nessa noite Diz Vai dizer pra ele É uma unção Pra chegar pra ele nessa noite Deus me disse Ele vai te usar ainda mais De profecia Vai te usar mais de cura Sinais de maravilha O ministério Vai rebentar de explosão Deus te dividi Com ela a tua unção A unção que eu recebi De Deus te referendo Pastor Vanderlei Receba essa unção Vem Deixa o meu Deus Que tá abençoado Veja o que Deus Te dá um salto Já faze-te Povo de Brasília Corre atrás do teu sonho Corre atrás do teu plano Onde o homem termina Deus começa Aleluia Já levantou A tua unção já chegou Que Deus te abençoa Solta a língua Não Yeah Da sąs Da sąs Da sąs Está liberado Está liberado Aleluia Esse 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 é o Deus Esse é o Deus Esse é o Deus do presidente Dos militantes Esse é o Deus da pastora Igmara Esse é o Deus Neste momento Agora vou ali Aqui em cima Nessa fila Deus disse para visitar essa fila Dá meu casaco Há uma unção que ele recebe aqui Assim que eu tirar meu casaco Eu vou estar recebendo minha unção Vou começar Vou começar Nas cantoras Vamos ter uma batata pela unção Vamos ter uma batata pela unção Vamos ter uma batata pela unção Deus, nessa noite Deus abençoar Leandro Porque tem pessoas Recebendo a minha unção Deus está me dizendo o seguinte Deus me disse que o reverendo te ama muito Deus disse que ele tem sono de realizar a tua vida Deus disse que o reverendo sempre ora pela sua vida e sua família Ele quer o teu bem estar Só que tem muita gente Tem inveja de si Fala o mal de si Porque diz Porque diz que ele quer fazer isso Para agradar a quem Mas eu te digo Leandro Não se preocupe Não ouve a voz dos homens Quem te levantou Vai referendo a Deus E Deus disse Leval agora vai receber A unção Deus disse para falar com o pastor A equimara Agora neste momento Pega a minha mão A tua unção vai ser liberada A mulher Deus disse que mulheres Tem mulheres estão no anônimo Tem mulheres estão a chorar Deus me disse que essas mulheres vão precisar de si Na África e continente todo Diz que muitas mulheres vão se levantar nas suas mãos Muitas mulheres vão pregar nas suas mãos Muitas mulheres vão fazer milagre nas suas mãos E Deus me disse O maior marido que tens é Adão Santos Que é o teu marido Deus disse que este homem É um grande homem que Deus te deu Deus disse que este homem tem uma unção grande É um homem que sempre deve estar com ela nas suas mãos Agora Deus está querendo uma unção A mesma unção que eu recebi dele É a mesma unção também que foi dividir Deus vai usar agora em línguas Línguas que nunca foram faladas Oi a pastora equimara Nações vão se levantar Congresso vai levantar Cantar a rapaz Chebe a riboseca Aleluia Mulher de Deus Deus só deu uma palavra Para dar o reverendo Deus disse que o teu ministério nunca vai parar Deus disse que o teu ministério vai levantar nações e nações Deus disse que Não serei Não serei o único cego Que serei levantado através do teu ministério Deus me disse que ainda vão virar mais cegos Não só cegos Pessoas também que estão a sofrer Que passaram a mesma vida Deus está me dizendo o seguinte agora reverendo Diz que ele te conhece Ele diz que ele fala contigo todos os dias E Deus me disse que a maior oração que tu fazes Ora muito pela vida dos militantes Ora muito pela vida dos missionários e crentes E Deus me disse nesta noite Aquela que crê nesse Deus Deus dá um glória Teu Deus é Deus de maravilha É um Deus de glória É um Deus de paixão Devido ser um Deus Por isso estou saindo da África para aqui Se não fosse teu Deus eu não ia profetizar Não ia curar, não ia fazer nada Porque não sou eu que fiz É Deus que me usou como vaso de barro Que recebe a bênção do cego da África Sem curso teológico analfabeto Que recebeu a tua unção e caiu arrebatado Que continua a ser influenciador dos sofridos Continua a ser mensageiro daqueles que tem sede para beber água Porque você é sal que produz a água viva É o teu Deus Dá glória a Deus Neste momento Tem uma coisa muito importante para dizer ao povo Crente Povo de Deus Nós na África Eu sou um testemunho muito forte também Não sou testemunho É o que acontece Nós na África Quando nós chegamos Diante do homem de Deus Nós não viemos de mãos vazias Nós aprendemos que A Bíblia diz que Bem-aventurada a mão que dá Do que a mão que recebe E Deus me disse Esse congresso quer levantar aqueles que estão na última fila Este congresso quer levantar aqueles que estão a sofrer Aqueles que estão a chorar todas, todas as noites Deus me disse que esse congresso quer salvar essas pessoas Nós na África Temos um costume Quando nós chegamos diante do homem de Deus Por exemplo Eu vi aqui em Brasília No espírito Vendo Nós na África Até o homem de Deus Quando a gente chega A gente não fala com o homem de Deus parado Nós na África Falar com o homem de Deus parado É um insulto Mas eu sei que alguns pregadores Podem dizer que não Está a adorar o homem Eu gostava que o reverendo Diz assim para ele Nós na África não permitimos Conversar com o homem de Deus De pé É de joelho E quando conversamos de joelho Nós estamos a adorar a ti Estamos a adorar o Deus que você carrega Alguns podem dizer que não é verdade Mas isso é o que nós fizemos na África Há um dever mesmo O cantor Batimona Petra Estará até que amanhã Mesmo perguntará a desíde Aleluia Oh glória a Deus Glória a Jesus Novembro Vamos estar do dia 14 ao dia 24 Dez dias de cruzada Lá em Moçambique Junto com o profeta Vai ser muito forte Em nome de Jesus Amém Quem pode glorificar a Deus Pela vida do profeta Carlos Goba Bata a palma bem forte Para adorar o nome de Jesus Pastor não estou entendendo nada Isso é enxergar com os olhos de Deus Isso é ver o que ninguém vê Enxergar como ninguém enxerga Isso é olhar com a ótica divina Enxergar com os olhos de Deus Nós perdemos a visão física E recebemos visão espiritual O homem vê por fora Deus vê por dentro O homem enxerga por fora Deus enxerga por fora E por dentro Quando eu uso a visão humana Eu consigo ver aqui Quando eu enxergo com os olhos de Deus Eu consigo ver aqui Ali e acolá E nós conseguimos ver coisas Que talvez as pessoas naturais Normais não conseguem ver E foi essa a visão Que Deus me deu Foi essa a visão Que Deus deu ao profeta Carlos Goba Foi essa a visão Que Deus deu a Cleiton Queiroz E a gente consegue enxergar Com os olhos de Deus Ver o que ninguém vê Enxergar como ninguém enxerga E sentir o que muitas pessoas não sentem Queria chamar aqui do meu lado Cantor Cleiton Queiroz Meu amigo Chega aqui perto de mim Aleluia 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 Cadê o Cleiton Se eu sentir aqui o Cleiton Tu tá lindo Cleiton Essa roupa aqui que eu não sei A como ficou bonita Cleiton é uma bênção irmãos Cleiton quando a gente se conheceu A primeira vez que nos encontramos Ele disse Ele disse Eu tinha um sonho De olhar do fundo Dos teus olhos Glória a Jesus Amados Eu falei que Eu, Cleiton E o pastor Carlos Goba A gente vê como ninguém vê A gente enxerga o que ninguém enxerga Enxergamos com os olhos de Deus Enxergar com os olhos de Deus É ver o que muitas pessoas não conseguem ver Aí você olha para uma coisa E a gente às vezes olha para a mesma coisa E vê uma outra coisa Como assim pastor? Quer ver? Tá com o microfone aqui o Cleiton? Aliás, aliás, aliás Olha aqui, olha aqui, olha aqui Aqui, olha Esse aqui é o Quem tá vendo isso aqui? Quem tá vendo? Quem tá vendo? Aqui, olha Tá vendo? O que é isso aqui? Fala mais alto O que é isso aqui? Violão? Aí o Cleiton quando olha Ele vê nisso aqui por exemplo Um cavaquinho Não pastor, isso é violão O Cleiton diz Não, eu tô vendo um cavaquinho Não é Cleiton? Olha só Você olha e diz assim Tô vendo o violão Aí Cleiton olha e diz Eu vejo outra coisa Eu tô vendo aqui uma guitarra Vê a guitarra Cleiton? Aí você olha E diz Eu tô vendo a violão, pastor Aí Cleiton diz Eu tô olhando e tô vendo aqui um contrabaixo Dá pra ver, Cleiton? Contrabaixo isso aí? Você olha e diz Pastor, mas eu tô enxergando É um violão Aí quando o Cleiton olha E diz Eu tô vendo aqui uma bateria Dá pra ver a bateria, Cleiton? Bateria? Dá pra ver? Hã? Então agora os militantes de pé Receba com muito prazer Cantor Cleiton Queiroz Batendo o palmo bem forte pra Jesus E outra igual não há E outra igual não há Se não cantar eu vou aí E outra igual não há E ele está aqui Tem glória dele aqui Tem cheiro dele aqui E tudo que é mentira está sendo consumido Deus eu adorar Mal tem que sair Profeta da mim Ah vai Terão que conhecer Terão que confessar Oh, 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 oh Que só há um Deus em toda terra e céu E outro igual não Eu queria tanto ouvir vocês Não adianta procurar Não tem É maior meu tecladista Olha só Quando Deus quer fazer Ninguém pode parar Faz a nuvem descer Faz a água subir Ele sempre resolve Pega o homem sem Deus O seu braço é capaz de parar o troféu Como é que é o nome dele? Elohim Adoro o nome Eu tô nos militantes Ele é Deus verdadeiro Te levanta desse céu Oh, oh, oh Elohim Adoro o nome Faz a morte e fim na vida Pra tudo tem Sabe o que que eu tô vendo Aqui nos militantes? Ah, eu vou falar Eu falo Se é você Você vai dar glória Combinado ou não? Não, não Desse jeito eu vou embora Combinado ou não? Pergunta pra mim Diga assim Cleiton O que é que você enxerga Aqui nos militantes? Campeão Vencedor Deus da asa Vai lá Aqui nos militantes tem Campeão Vencedor E essa fé? E mais do Deus? Olha só Quantos recortes Você pode As barreiras Você pode Ultrapassar E vem Eu falo Eu falo É ela Mas eu falo Eu falo Você vai Eu falo Eu falo Eu falo Eu falo Eu falo Valor, adorar é o que eu sei Nada pode calhar uma dor Ai meu Deus do céu Que contenham A voz de quem? A voz de quem? A voz de quem? A voz de quem? Te adoro Levante a mão e diga assim Segure na mão de alguém se você pode, por gentileza Dá um pouquinho de voz aqui pro Queiroz Senão eu vou aí Vai trocar? Thank you, Germán Glória Ó, trocou por um churi Agora ficou crente o negócio aqui É churi isso aqui, não é? Tô falando que aqui tem cego que vê, irmão Eu não vou enfadá-los Eu só quero que segure na mão de alguém Levante o mais alto possível, por favor Eu queria perguntar Quantos vieram aqui para adorar, minha Deus? Tecladista, eu sei que tá de noite Mas faz sol aí, por favor Papai acabou de me dizer que esta noite Vai curar sentimentos aqui Pessoas que desistiram de sonhar Vão saírem daqui Desengavetando projetos E Deus está dizendo pra alguém aqui Aquele dia você sonhou Mas sonhou do teu jeito Hoje Deus está te convidando Vem no meu jeito Eu gostaria de ouvir você Posso te ouvir? Ao que está sentado No trono No trono E ao correio Seja o louvor Ao que está sentado Ao que está sentado Ao que está sentado Seja o louvor Eu perguntei se tem adorador Pra cantar assim Seja a honra Seja a honra Paterista vai adorando Paterista vai adorando Seja a glória Seja o domínio 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 Pelos séculos Eu gostaria de ouvir mais uma vez Seja a honra 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 Seja o domínio 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 Até quando Até quando Pelos séculos Quem é ele? É Poderoso Deus Vai lá Poderoso Como é que ele chama? Jesus Meu amado É O mais belo Entre Tá descendo uma nuvem de papai aqui Ó que coisa linda Ó que coisa gostosa Quem tá sentindo um clima de glória aqui esta noite? Quantos? Mi 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 Como é que é o nome de papai? Iê 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 Vai tomar Vai tomar Vai tomar O ginásio vai tomar Vai tomar Vai tomar Vai tomar Ura vaca Lamam Darabaxan 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 Iê Iê O que dizer O que dizer O que fazer Quando ele vem 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 Papai Tá na capa Ai 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 Mais que ser bem-vindo Nós te desejamos Uma vez Só os que podem Por favor Santo Um pouquinho de violão pra mim Santo Quem é? Quem é? Oh meu Deus do céu Há uma graça Oh meu Deus que lindo Olha lá Clarice You are holy Vim Vim para adorar Eu vim para prostrar Vim para dizer Que És totalmente amável És totalmente digno Tão maravilhoso Para Oh quão grande Esse nome é O nome de Jesus Meu rei Oh quão grande Esse nome é Maior que tudo Ele No nome de Jesus A poder No nome de Jesus Para cadeias quebrar Cadeias quebrar Cadeias quebrar Cadeias quebrar Cadeias quebrar Cadeias quebrar Só os que querem Levanta a mão e diga assim Deus Sabe o que papai falou pra mim Cleiton Como canta nada Durante 30 segundos O tecladista vai me adorando O idioma da língua portuguesa Vai começar a sumir deste ambiente agora E o idioma do céu vai tomando tudo aqui Vai tomando tudo aqui Vai tomando tudo aqui De calamantireca Marassava De cantorimiterefandawata De replézeremitakalabawá De zogorobaragasorrekalabarrasewa De cantorimiterem Amém. O idioma de Deus está tomando a boca da igreja. Olha lá que coisa linda. Olha lá que coisa linda. Olha lá que coisa linda. Meu Deus do céu. Uri-me canto e telefanda. Olha que coisa gostosa. É presença. Pega presença. Pega presença. Pega presença. Pega presença. Olha lá papai. Meu Deus do céu. Meu tecladista. Segura todos os sons agora. Todos os sons. Eu não vou falar mais nada. Papai quer ouvir o som da noiva. Papai quer ouvir o som da morena. Papai quer ouvir o som da resgatada. Papai quer ouvir o som da remita. Onde é que ela está? Onde é que ela está? Só solta ele depois que papai tomar vocês dois. Diga Deus vai me usar agora. Eu e você seremos tomados. Seremos tomados. Seremos cheios. Quando? Quando? Já! Enche-me Deus. Enche-me Deus. Enche-me Deus. Enche-me Deus. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Que? Quebrado no nome de Jesus. Esse nome é maior que tudo ele é. O nome de Jesus. Meu Deus. Ó quão grande esse nome é Maior que tudo ele é Eu queria perguntar a vocês Quem pode me ouvir cinco minutos sem ir embora, diga eu posso Olha aqui nos meus olhos, por favor A Bíblia diz Que Naman, em uma das batalhas que ele vence contra Israel Ele leva uma menina pra casa Como escrava E esta menina, ela vai pra casa de Naman Pra fazer comida pra Naman Pra arrumar, fica de pé mesmo por favor Pra arrumar as roupas de Naman Pra cuidar das coisas de Naman E esta menina, se ela não fosse crente Ela podia ter ódio de Naman Porque Naman tira a moça de dentro de casa Do convívio dos pais, do convívio da família Do convívio com a igreja E se fosse uma outra moça Ela colocaria no seu coração Uma hora dessas, enquanto eu preparo a comida dele Eu coloco um veneno pra matá-lo Mas essa moça não faz isso Por qual razão? Porque a moça Estava na Síria Mas a Síria Não estava Na moça A moça conseguia ser crente Mesmo quando não tinha Um olho pastoral em cima dela Pra lhe cobrar as coisas Ela conseguia ser crente Aonde ninguém era Olhe pra mim E a Bíblia diz que esse Naman Que era grande Chefe da guarda do rei da Síria A Bíblia o chama de vitorioso De valoroso Esse homem agora fica leproso E o que que eu entendo? Deus permite que a menina fosse tirada De dentro de casa De dentro da onde? Mas parece que Deus não faz nada Deus deixa a menina ser levada Agora aqui eu entendo Quando Deus Não faz Em nós É porque Ele quer fazer Através De nós Pega na mão do teu irmão E diga Mesmo que Deus não faça em você Ele vai fazer Através 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 Eu vou falar até você Através 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 Olhe pra mim O que é que os olhos físicos Das pessoas diziam Quando olhavam pra moça Ali Ali Vai Uma Escrava Digam comigo por favor Ali Vai Uma Escrava Olhe pro teu irmão E diga assim Você Fique tranquilo Por que? Porque o que pensam de você O que vê em você Não é o que Deus vê Por que? Alguém dizia Ali vai a escrava Mas Deus olhava pra menina E dizia Escrava não Ali vai a minha missionária Ali vai a minha boca Ali vai a minha serva Ali vai o meu instrumento Quantos instrumentos papai tem aqui pra este militante? Foi por causa daquela moça Que na mão foi levado a Israel Foi por causa daquela moça Que na mão Conhece a Eliseu Recebe a palavra de Eliseu Foi por causa da moça Que na mão mergulha no Jordão Por sete vezes E levanta curado Pra resumir Quando na mão volta pra casa Com pele de bebê Tudo restaurado Tudo novo Irmão Na mão dá um abraço na esposa Na mão dá um abraço na família Mas tinha um abraço A partir de hoje A partir de hoje Nenhum outro Deus Poderá ser adorado Nesta casa A não ser ao Deus de Israel Toda honra Toda glória Toda honra Toda glória Toda honra Toda glória Seja ao Deus de Israel Vou falar até você Da glória Toda honra Toda glória Seja ao Deus De Israel Toda honra Toda glória Seja ao Deus De Israel É aqui que eu termino Pergunta pra mim Como Dizendo a vocês Que aqui tem alguém Me ouvindo Exatamente agora E Deus está mandando Te dizer Sai do teu lugar Escute bem o que eu vou dizer Através do Espírito de Deus Sai do teu lugar Porque antes Que eu faça Através de você Eu preciso fazer Primeiro Em você Por esta razão Olhem só Quem vai vir pra frente Por favor Você Cleiton Eu estou Afastado do Evangelho Eu não estou bem Com a minha fé Eu não estou bem Com o meu Deus E esta noite Eu quero Antes que Deus Faça Através de mim Eu quero Que Ele faça Em mim Aonde está Você Que diz Cleiton É comigo Que Deus está falando E eu quero Voltar Agora Eu quero Receber aqui Na frente Você Que não é Evangélico E esta noite Gostaria De entregar A sua vida Nas mãos Do Eterno Sai do seu lugar Agora Vem cá Cleiton Queiroz Quer orar Por você Aonde Está você Vem Esta É a sua Chance Esta É a sua Oportunidade Eu não Eu não Sei se Vem um Se vem dois Se vem três Não Não importa O que importa É que venham As pessoas Que Deus Está Falando Ao seu coração Sai do seu lugar Faz um dó maior Para mim Por favor Enquanto Enquanto Eu espero Você Chegar Aonde Está Você Pode Vim O Espírito Santo Quer te dar Um abraço Aqui esta noite Há um tempo Novo Para você Há uma vida Nova Para você Vem cá Mesmo sendo assim Há um pobre Pecador Deus Me ama Eu estou te esperando Pode vir Mesmo sendo falhoso Mesmo sem merecer A primeira preciosidade Já está aqui Aleluia Quem está feliz Assim Sem o teu amor Aplaude Porque a segunda Está vindo Sem o teu perdão O que seria De mim A quarta Por favor Meus irmãos Aplaudam O Senhor A quinta Também está vindo Vamos aplaudindo Por favor Ele não Não deixa De me amar Aponta Para você E diz Deus Me ama E o seu amor É tão O Espírito Santo Está me dizendo Que tem mais Eu estou esperando Me amando Me amando E ele está sempre De braços De braços Sai do lugar Sai do lugar Eu estou no número 2 Eu queria tanto ouvir você Vai Deus Me ama Eu estou no 2,5 Eu estou no número 3 Eu estou no 3,5 De braços Eu estou no número 4 Pode ficar tranquilo Que papai está trabalhando Tá irmão Eu estou no 4,5 Eu estou no número 5 Tem alguém aqui Que pode guerrear comigo Dando glória Glória Eu estou no número 6 Eu estou te esperando Vem com lágrima mesmo Mas vem Porque hoje 6,5 Eu estou te esperando O Espírito Santo Quer te dar um abraço O culto parou Por causa de você Deus tem um negócio Com a tua vida Eu estou no número 7 Corre Sai do teu lugar Agora E vem Porque este é o tempo Esta é a hora Eu estou No 7,5 Vou até 10 Papai está mandando Eu te perguntar Você tem coragem De sair daqui Do jeito que você está 8 Eu vou até 10 Se você não vim O Cleiton Continua sendo Homem de Deus Agora Se você vir A tua vida Muda de diretriz 9 Eu estou esperando Você Olha a sétima Chegando Vamos aplaudir Ao corteiro Vamos aplaudir Ao corteiro Vamos aplaudir Ao corteiro Aonde está A oitava Preciosidade Que esta noite Que esta noite está Dizendo Deus Antes de fazer Através de mim Faz em mim Eu estou no 9,5 Esperando por você É a oitava Chegando Se não der glória a Deus Eu vou embora Aleluia 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 Irmão Eu acho legal Um apelo Assim Quando você Explica Quem é que você Está chamando Porque as vezes A gente Brinca De pesca Esportiva Que que é isso Você vai lá Pega um monte De peixe Tira uma foto Fala Ganhei Pesquei Uhul Aí depois Joga tudo na água E vai embora Pesca Esportiva Aqui não Irmão Aqui é militantes Aqui é noite De resgate Aqui papai Está salvando Se salva um Salva um Se salva dez Salva dez Se salva nove Salva nove Quem está comigo Levante a mão Abra a boca E dá uma glória Para ele aqui Papai está dizendo Para mim Cleito Conte de um a três Porque tem alguém Te ouvindo Que eu já tirei Da morte Olha a nona chegando Pena que você Não faz nada Ah meu Deus Do céu Ah meu Deus Do céu Deus me diz Já livrei Da morte E hoje Você está aqui Por quê? Porque eu te chamei Eu vou contar De um a três E aí já não é mais Comigo Ó Um Estou no número dois Eu estou no dois e meio Com o grão É o meu Deus Cantarei Cadê o pastor Adão? Vem cá pastor Adão E todos Dois e setenta e cinco Quão grande É o meu Deus Pastor Adão Você sabia Que quando a gente Pensa que só tem um Dois ou três Deus está levantando um exército E Deus me disse Diga pra ele Que eu estou levantando um exército Muitas vezes Tu não sabes nem por onde começar E as vezes Tem que cobrir ali Descobrir lá Pra cobrir ali E o espírito da palavra Está me dizendo Diga pra ele Que este tempo Está acabando Diga pra ele Que o meu cuidado Está sobre a sua vida Diga pra ele Que o tempo de cantar Está chegando Deca la machandara Quem pode aplaudir Está chegando mais aí Quem pode aplaudir Deus está dizendo a mim Pastor Adão A décima primeira Que é pena que você Não dá glória a Deus Fazer o que? Fazer o que? Deus está esta noite Viu pastora? É da Guimar? É isso? Pastora? Eguimar Eguimara É isso? Eguimara Deus está abraçando A alma de vocês Esta noite E o nome dele Meu amigo Adão Santos Deus está dizendo Pra você esta noite Eu não sou Deus de previsão Eu sou Deus de provisão Eu não sou Deus de previsão Eu sou Deus de provisão Tem um microfone Já no jeito aí? Tem Fala aí Vê se está Dá uma aleluia Ih, está falhando aí Diga aleluia Glória Aleluia O Senhor já vai aproveitar E já vai orar Por estas Onze preciosidades Que estão Entregando a sua alma A Cristo Ore por gentileza Meu amigo Glória a Jesus Pai Te apresentamos Estas vidas Que se entrega O Senhor Nesta noite São onze vidas Preciosas São onze pessoas Pai Que vieram Ao teu altar Que abraçaram A fé Que estão aceitando O Senhor Que estão se reconciliando Contigo Lance os seus pecados No mar do esquecimento Apaga as suas translições Meu Deus Escreve os seus nomes No livro Da vida do Cordeiro Que elas não venham Se desviar Nunca mais Nem pra direita Nem pra esquerda Mas que todos eles Possam estar firmes Com o Senhor Até o dia Do arrebatamento Da igreja Nossa maior esperança Senhor Deus Abraça-os Como um pai Abraça o filho Recebe-os Na tua casa Na tua presença Nós te adoramos Nós te glorificamos Por estas vidas Por fé Nós te agradecemos Em o nome Do Senhor Jesus E se o povo De Deus concorda Com esta oração Dá glória a Deus E bata a palma Bem forte Pra adorar o Rei Militantes, missionários Vão avante Sou teu Deus Sou teu amigo Militantes, missionários Vão avante Sou teu Deus Falo contigo Militantes, missionários Vão avante A serviço do reino Vão avante Vão avante Legenda Adriana Zanotto